Olá família, bem vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje galera estamos aqui em uma família de Indominus Rex Está eu, a minha parceira e o nosso filhotinho que acabou de nascer E hoje vamos fazer aquela velha caçada épica e buscar alimento para os nossos beijinhos né cara Pois o nosso filhotinho já deve estar com muita fome, o Indominus ele come muito cara, olha o tamanho desse Indominus Vamos lá filhotes, vamos lá, o filhote está quase na adolescência, está crescendo, vamos caçar Nossa, está cheio de Sauropods por aqui cara, vai dar para a gente fazer uma caçada top cara Vamos, isso, ai 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 ai, vai, acaba com ele, eita tem outro Raptor por aqui, isso aí, boa Olha, eu consigo ficar invisível, que legal cara, que top, eu consigo ficar invisível galera Olha, ai, que da hora cara, vai, pega esse Uta rapaz, pode pegar esse Uta, isso, ah tá, isso aqui nem ia pegar não Vamos, vamos buscar aquele Sauropods agora, vou ir, vou ir, invisível e lá eu apareço né Olha, eu vou atacar Não vai saber nem onde ele tá vindo Eita, volta, volta E desaparece, boa, vamos Isso aí, vamos lá Vamos, quebrude nesse sauropo de cara Vamos pegar esses jinhos Grandões que tem muita carne pra gente É isso aí E galera, lembrando, você que tá chegando agora no canal Já se inscreva no canal, ative o sininho Clica no botãozinho vermelho, se inscreva Deixa o like aí, desde já Vou deixar uma meta aí de 400 likes Pra próxima parte, ok? Então já se inscreva no canal Ative o sininho, beleza? E o link do meu Instagram, galera, está aí na descrição, tá? Quem quiser ir lá no meu Instagram, me segue lá Pode mandar mensagem no direct, lá que eu respondo Todo mundo, ok? Isso aí, vamos acabar com ele Tá vindo outro agora, hein? Ai, 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 ai Ficar invisível que é melhor Vai, 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 vai Mas os golpes vão me acertar do mesmo jeito Ai, nossa Meu Deus do céu, bag, meu Deus do céu, vamos acabar com ele Vamos, parceira, vamos, vamos Nossa, o sauropo de é forte, cara Isso, vamos Eita, cadê meu filhote? Eita, saia Meu filhote está aí Eita, ele vai matar meu filhote Saia, saia, saia Vamos, vamos acabar com ele Isso, largou o filhote Vamos acabar com ele, cara Vai, 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 vai Isso Eles estão começando a ficar feio de Deus também Meu Deus do céu Ai, não, não Vira Isso Vamos Vai, falta pouquinho A gente vai conseguir, cara Com certeza Dois indômenos caçando Não vai dar boa coisa para eles, não Isso Um já se foi Agora falta só esse daqui, cara Olha ali embaixo Tem outro Tem outro Vai, vai Vamos acabar com ele Isso Vamos Mais um pouquinho Eita, já estou ferido já também, cara Ele me deu Eita, olha o nosso filhote Como ficou, cara Perto de morrer já Ah, você é louco Não podemos dar outro vacilo desse, não Vai que o nosso filhote Acaba morrendo, né, cara Eu não quero correr esse risco Nem de jeito nenhum Né, bebê Mas vamos continuar, né, cara Mesmo com o filhotinho Eita, eu fiquei Eu estou um pouco cansadinho, cara Olha, estou devagar Acho que minha estamina acabou Só pode ter sido isso, né, indômenos Só pode ter sido isso Ai Nossa Eita, o Brontossauro está me atacando Saia, 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 seu Brontossauro Saia Vamos, acaba com ele, parceira Vamos A gente está com a perna quebrada, cara Por causa do Sauropo quebrou a perna da gente Foi isso mesmo Nossa, agora somos Eita, o filhotinho está vindo E isso, o filhotinho quando estiver grande Vai poder ajudar a gente também, né, cara Porque Isso, agora recuperou Vamos Isso Vai, vai Já era, seu Chantungussauro Não teve nada para você Não sei se eu cato esse Sauropo de por aqui Cara, não sei Tem vários bichos, vários herbívoros por aqui Não estou vendo nenhum carnívoro ainda Mas vamos caçar Eu quero caçar Ai, não Sai de baixo Não Essa patada quebra muita gente Ah, isso Boa Agora sim Estamos ficando mais forte, né Isso aí Porque quanto mais a gente mata Mais a gente vai ficando mais forte, galera Como vocês mesmos sabem Né E olha Daqui a pouco nosso filhote está grandão também Para poder nos ajudar, cara E esses indômenos Quanto mais eles comem Mais eles ficam mais fortes, cara Igual nosso filhote Olha lá Nosso filhote já está Já vem devagarinho ali Opa Olha ali, parceira O que temos ali na frente Tem um casal de gianossauro rex Caçando a manada de strike Vamos lá pegá-lo Vamos chegar daquele modo Invisível Aí o que os olhos não vê O coração não sente Vamos Eita Acabei matando o strike aqui Mas Só que eu quero os rex Vamos, vamos, vamos Isso Patada nele Sai da frente, seu strike Não é com você Não queria, não Quero Quero esse rex Isso Vamos, parceira Ai, 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 ai Acaba com ele Vamos Isso aqui, ó Taca de pau nele Marco, velho Vamos Isso Vamos Ai, ai, ai Você não pode Cozir o nome Eita Sai, sai, filhote Não, tem que matar Logo esse aqui Para o filhote Não acabar morrendo, cara Porque ele já está Um pouquinho só de vida Pelo jeito Olha aí Como ele estava ferido Isso Ai, boa Conseguimos acabar com o rex Agora falta outro Falta o outro rex Isso aí E assim acabar com ele Já tem um outro sauropo dele Que a gente vai caçar também Quanto mais comida a gente der Para o nosso filhote Mais ele vai crescer mais rápido Entendeu Então temos que caçar bastante, cara Isso Vamos, parceira Acaba com ele Isso Ai, não Filhote, não Filhote, não Sai Sai Isso Vamos para lá Vai para lá Isso Boa Conseguimos acabar Com o tiranossauro rex Vamos Com o indomínio daqui Nada pode não Ele já está brigando aqui já Vamos Chegar aqui Finalizando Bugando tudo, cara Tem um terrorbird aqui Atacando esse sauropo de aqui Que é um brotossauro também Isso aí Vamos lá Brontizinho Acabar Vou acabar com você Eita Nós estamos muito feridos, cara Isso Correu Boa Correu já era Quando você sabe Quando ele corre É porque ele já está muito ferido, cara Agora não quebrou na sua perna Agora tem outro bronto ali Outro sauropo de Temos que procurar Temos que procurar Quero procurar carnívoros, cara A carninha mais dura, né, cara A carninha que O bicho é agressivo Que dá mais Opa, tem uns O que é que é isso, parceiro? Olha o brotossauro Vamos pegar o broto Venha, venha Isso Olha, tem uma aguinha aqui Para o que vocês quiserem beber Olha Tem um lagozinho E está cheio de peixe, cara Olha E que eu venho Então E um monte de bicho Eu vou no modo Sorrateiro aqui, ó Eu vou pegando uns já Isso Eu vou assim já Chegando no modo Invisível, ó Haha, moleque Eita Agora apareceu o que eu venho Então Fala o que eu venho Você é rápido Mas não é doer não, cara Isso aí Boa Acabamos com ele Vai, vai, vai Olha Tem vários peixes aqui, cara Vamos 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 dando pedra aqui Vem, vem Vem Tem mais um aqui Isso aí Boa Agora conseguimos Vamos, vamos Vem, parceira Vamos por aqui, ó Vamos seguir nesse sentido aqui Vamos esperar nosso filhote sair da água ali, né Que ele está tomando banho Cadê ele? Filhote Cadê o filhote, cara? Filhotinho Não Não, cara Não Vamos outra vez Nós perdemos nosso filhote Ele já estava muito ferido, cara Olha ele aqui Ele estava aqui, ó Nossa, velho A gente perdeu nosso filhote Não Como é que pode acontecer isso, cara? Com o nosso filhotinho Nossa Fiquei triste agora, cara Não era para a gente ter perdido nosso filhotinho de indomínios, velho Nossa Vamos ter que colocar outro, cara Vamos, mamãe Vamos procurar um lugar para você colocar outro ovo, cara Eu quero Eu quero ter outro filhotinho, cara Nossa Aquele ali a gente perdeu, cara Não Nossa Fiquei triste agora, galera Comente aí Hashtag Luto Ou hashtag triste, ok? E sabia que você ficou triste também Não gostou Nossa, velho Eita, olha Espinossauros e Cacarodontossauro Estão brigando Eita Já chegamos E acabamos com dois Tem dois Anquilossauros aqui também Vamos Quem estiver pela frente A gente vai acabando com todos, cara Vamos que vamos Olha, esse Anquilossauro quebra a perna da gente É complicado, hein Toma aqui a patada, ó Isso, vamos Ai Nossa Vamos Isso Ah, vem esse Anquilossauro Venha Aqui pra você, ó Aqui pra você, ó Toma a patada Já era Tem um laguinho aqui Vamos ver se ia ter esse lago Pra ver se tem alguma coisa aqui Por aqui, né, cara Tô vendo só uns Castor aqui Um Galilinho É, não tem nenhuma Não tem nenhuma ameaça aqui Até agora, não Opa Oxi Os bichos estão pulando Nossa, o Tiranossauro Rex É, tá Do galilinho, eu tava fugindo dele Por isso que ele deu aquele pulo, cara Meu Deus do céu Ai, 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 ai Mas é que Ele é peixe pequeno pra gente agora, cara Nós estamos muito forte Muito, muito, muito Forte mesmo O que bicho branco é esse aqui? É o final do Tiranossauro? O que é esse? Não deu nem pra ver Isso aqui já foi, cara Mas a gente conseguiu Haha, moleque, boa Então, galera Espero que vocês tenham Olha, galera A mamãe do ônibus colocou um ovo Ah, não Que legal, cara Ainda bem que ela colocou Que a gente tinha perdido o outro, né Vou aqui pegar esses ovinhos aqui agora, cara Vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar ele agora Nossa, velho Não Vamos pegar, não Vamos deixar ele aqui mesmo, né Pois aqui mesmo a gente pode criar Aqui, pelo que eu tô vendo Se tá aparecendo as bíblias Se aparecer algum Tiranossauro Rex Ou Giganotossauro Que é mais perigoso Nós damos um fim nele, ok Então Esse vídeo vai ficando por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Aperta no botãozinho vermelho aí Inscreva-se Ativa o sininho Deixa o like Vou deixar a meta aí Metra não Metra de 400 likes Pra próxima parte, ok Lembrando Aqui no meu Instagram A gente tá na descrição Vai lá Me segue no Instagram Curte lá minha última foto Me chama no direct Correspondo todo mundo Ok Então, falou Até as próximas Vamos aí Fui E aí E aí E aí E aí